Ice Cube Desculpe senhor, tem um mosquito na sua cara Kevin Hart O que eu vou fazer é barulho, já tô cansado Eles são parceiros e cunhados Oh, seu parceiro vai se casar com a sua irmã? Policial em Apuros 2 Nesta terça, 10h30 da noite No Cine Record Especial No Cine Recordes